Um aplicativo que pode ajudar pessoas que são cegas é o Natural Reader, um software que lê diversos tipos de textos, como arquivos do Word, páginas da web, PDFs e e-mails. Para baixá-lo, digite no seu navegador naturalreaders.com.html. Vá até Free Download e escolha o local do seu computador onde irá salvá-lo. Aguarde até que seja baixado. Assim que terminar, dê um clique para instalar. Clique em Next. Selecione I Accept the Terms in the License Agreement. Clique em Next. Escolha o seu nome de usuário e coloque a sua organização. Clique em Next. Aqui, selecione a sua preferência. Vou optar por Complete. Clique em Next. E clique em Install. Aguarde até que seja instalado. Clique aqui para dar continuidade. Clique aqui para dar continuidade. Aparecerá uma mensagem na tela do seu computador perguntando se deseja permitir alterações. Clique em Sim. E aguarde que a instalação seja completada. Clique em Finish. Clique em Finish. Clique em Next. 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 de leitura. Você pode também abrir documentos. Como exemplo, vamos abrir um documento em formato PDF para que seja lido. Você pode arrastar e soltar aqui o arquivo se ele já estiver aberto ou clicar em Open Documents. Vá até o local onde está salvo o arquivo que deseja ler e dê um duplo clique sobre ele. Basta apertar Play e começar a leitura. Espero que este tutorial te ajude e que você não deixe de explorar as possibilidades que essa ferramenta traça.